Ave Maria, tinha que ser hoje orelhado A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gombonas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca, só com os beat violento Aí se frusem da unclose, na canavana do momento Prisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu em boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui na época, só com os beat violentos Aí se frozen dá um close, na canavana do momento Prisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu em boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás DJ Aladim O gênio dos beats Obrigado pai por mais um dia E os livramentos que o Senhor me deu Encha meu peito de alegria E vá na frente dos caminhos De todos os parceiros meus Um brinde a tal liberdade É tão boa, tô na onda Difícil manter a mente forte Mas meu mano impossível me encanta Mais um beat, uma letra, uma bomba Num cantinho deserto nós chamamos Uma mina com a dona responsa Muito foco, cê sabe que engana Várias fitas no mês de semana Nóis pula na bala e no foco Nóis gosta de carro e de moto Na pista nóis tá pra negócio Mas tudo acontece no tempo Espere seu propósito Eu sei que vai chegar, não vai tardar Eu sei, um dia pra Deus é um ano Breve vai tá abençoando Os parceirão que tá se empenhando Obrigado pai por mais um dia E os livramentos que o Senhor me deu Encha meu peito de alegria E vá na frente dos caminhos De todos os pais De todos, todos os parceiros meus Vivo na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Da Maiana Branca vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nóis tá com as folha Aprendi muito com o povo daqui com as dificuldades Pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo que era só na palma da mão E os mesmo brother acompanhava pra mim mandar meu rio E na mesma hora por hora eu via tal track Faz notícia e liberdade, menos aula na atividade Confrontar seu destino com sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver 1% de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver 1% de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí E vou na quebrada patrão boss parceiro de verdade Da manhã na branca vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nóis tá com as folha Aprendi muito com o povo daqui com as dificuldades Pois te fiquei, não desisti Lembrei do tempo que era só na palma da mão E os mesmo brother acompanhava pra mim mandar meu rio E na mesma hora por hora eu via tal track Fazer notícia e liberdade Menosão na atividade Confrontar seu destino com sangue No olho a lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver 1% de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí É que ela gosta do tralha maloca Hoje é bebezão na dança Caiu na minha se rendeu na vida cara Bolsa cheia de grana e nóis de nave na quebrada Q5 black, tronic preta Tração nas quatro eu lembrando nóis na tribeira E a vida deu uma mudada Porque eu não parei Que eu vou com dois pés na porta Que eu gostei do mapa de sola Pra poder chegar a minha vez Lembrou que a gatona recusou Fez mó mistério, nunca se entrosou Hoje cê quer meu telefone Vai no meu Insta pra ver se nós responde Tô rosto pra piranha e pro amor Essa é que é a parada Foco no progresso, foco na melhora Chora agora e depois Vida é massa, vida é cara É que ela gosta do tralha maloca Hoje é bebezão na dança Caiu na minha se rendeu na vida cara Bolsa cheia de grana e nóis de nave na quebrada Q5 black, tronic preta Tração nas quatro eu lembrando nóis na tribeira E a vida deu uma mudada Porque eu não parei Que eu vou com dois pés na porta Que eu gostei do mapa de sola Pra poder chegar a minha vez Lembrou que a gatona recusou Fez mó mistério, nunca se entrosou Hoje cê quer meu telefone Vai no meu Insta pra ver se nós responde Tô rosto pra piranha e pro amor Essa é que é a parada Foco no progresso, foco na melhora Chora agora e depois Vida é massa, vida é cara Ainda me lembro do camping lá da quebrada Tempo que nós davas pedalada Impressionante como a vida e o tempo passa Parece que foi alta e a sensação é de que um dia tudo acaba Lembro da minha mãe me colocando pra ir pra escola Guarda aqui na minha memória Esse menor sou eu, esse menor sou eu, sou eu Uma pá de fita louca mano Certo que ela hoje quer o malandro Que veste bem, tem motão, tem navão Poder na qualquer hora mudar de situação Assim fica fácil, mas não é verdadeiro Castelo de areia não firma de nenhum jeito Me apego mesmo é no sorriso das crianças Que troca mal ideia, sem intenção de ganância O que aconteceu menor? Do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Ou devo ver que a vida vai passando? O que aconteceu menor? Do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Ou devo ver que a vida vai passando? Que a vida vai passando Ainda me lembro do camping lá da quebrada Tempo que nós davam as pedalada Impressionante como a vida e o tempo passa Parece que foi ontem a sensação é de que um dia tudo acaba Lembro da minha mãe me colocando pra ir pra escola Guarda aqui na minha memória Esse menor sou eu Esse menor sou eu Sou eu Uma pá de fita louca mano Certo que ela hoje que é o malandro Que veste bem Tem motão, tem navão Podendo a qualquer hora mudar de situação Assim fica fácil, mas não é verdadeiro Castelo de areia não firma de nenhum jeito Me apego mesmo é no sorriso das crianças Que troca mal ideia, sem intenção de ganância O que aconteceu? Menor, do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Ou devo ver que a vida vai passando? O que aconteceu? Menor, do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Vou devolver que a vida vai passando Que a vida vai passando Que a vida vai passando Foi questão de tempo Todo sofrimento que eu passei Todo meu veneno Agradeço a Deus que tudo faz Nós vai Litoral com as litorâneas de naveira Na baixada tá ligada Arrancando o teto pra mostrar que eu tô Bem diferente do que eu tinha imaginado De eu tá preso ou de tá morto Zé Bovinho é mato Direto da favela pra mostrar que nós é o vado Nunca perdi a essência do que é pra dar valor Pra mim, família, amigo, sim Espero que se encontre tudo bem Dependentemente das caminhadas que nós tem O que importa é nós aqui Junto ano que vem Vivam e vivendo sem pavar pavar ninguém Deixa quem quiser falar que fale Devo nadar ninguém Mais um ano vivendo pensando em alguém Deixa quem quiser falar que fale Devo nadar ninguém Mais um ano vivendo pensando em alguém Foi questão de tempo Todo sofrimento que eu passei Todo meu veneno Agradeço a Deus que tudo faz Nós vai Litoral com as litorâneas de naveira Na baixada tá ligada Arrancando o teto pra mostrar que eu tô Bem diferente do que tinha imaginado De eu tá preso ou de tá morto Zé Bovinho é mato Direto da favela pra mostrar que nós é o vado Nunca perdi a essência do que é pra dar valor Pra mim, família, amigo, sim Espero que se encontre tudo bem Dependentemente das caminhadas que nós tem O que importa é nós aqui Junta ano que vem Vivam e vivendo sem pagar pau pra ninguém Deixa quem quiser falar que fale Devo nadar ninguém Mais um ano vivendo pensando em alguém Deixa quem quiser falar que fale Devo nadar ninguém Mais um ano vivendo pensando em alguém É que a bebê só quer um girinho Tá de quebradinha no F1 e tomando gin De navona, nós leva elas tudinho Ainda falou assim, ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nós trechado de revoco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco Bebendo sojinho com fruta Acionando na quebrada o Zobocop Você tá tiradento, direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí parceiro, cê calma seu coração Derrete o dinheiro, sobe o cheiro, bom Não, 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 caca fura no tamborzão Badrão Oh, é nó que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brigar Louco, vai pra tentar com você Oh, é nó que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brigar Louco, vai pra tentar com você E aí, Rony, te love funk É que a bebê só quer um girinho Tá de quebradinha no F1 e tomando gin Gina, vou na nóis, leva elas tudinho Ainda falou assim, ó Sonhei com você Liga, me chama Vem pra minha cama Ela quer que eu vá, não sei Tanta fita pra dizer E nóis trechado de revuco Brotando a pá de puta Fazendo vale fresco, bebendo sozinho com fruta Acionando na quebrada os robocop Você tá tiradento, direto da rua da sorte Chapéu puxado, barulho de trem no pião Peraí, parceiro, cê calma seu coração Derrete o gelo, sobe o cheiro bom Não rolau, não rolau, cacatura no tamborzão Badrão Oh, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brigar Louco, vai pra tentar com você Oh, é nóis que tá, bebê Qualquer fita cê me liga, eu tô pra brigar Louco, vai pra tentar com você Amassada na placa da bandida Se eu não quer, cê sabe que dois não brigam Tente a tente, o frangão ficou na pista Tente a não, que se não, passo por cima Qualquer fita cê sabe, eu localizo Vai, moscão, que aqui não vive de brisa Conetei na minha queibada, não põe pra cantar Te perguntou, meu bom, quem tava lá Ah, bota no tempo do morro Nóis na biqueira, nóis na ló Champa de beão, rapaz de droga Se a polícia imbicar, mais o amanchó Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso, nóis passando Só de antigo cabuloso É frio na queibada, nóis passando o vapo Botando na chapa essas bebê Que tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô bebê, troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nóis Fuder Funciona quebrar De vagabundo, é nóis na fita Fumaça de ice E nóis focando todas as vidas Fumaça de ice E nóis focando todas as mídias Tá ligado, mano? Nós é mídia alternativa Eu sou mesmo, tá ligado? Vamos que vamos que não pode parar Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o teoria De pra Deus pra não deixar eu fraquejar E aí, Rony, te love funk O mais bravo Com o Pianal, tá bom? Pra não deixar eu fraquejar Oh meu senhor, tá complicado Muita treta por aqui Já tá tempo a confessar Que hoje eu pensei em desistir Mas me lembrei de bons momentos O quanto nós sonhava quando era pivete Não tinha tanta vaidade Saudade desse moleque Vários parceirão Se jogou na vida louca Hoje tá de chefe Patrãozão da boca Mas teve amigo que se foi Oh, saudade O que que aconteceu? Cadê você? Que também era criança E tinha o sonho de menino Mais uma das peças cabulosa Do teatro da vida Chamada de destino Vou pedir pra Deus Pra não deixar eu fraquejar E toda recordação Do nosso tempo bom No peito eu vou levar Vou pedir pra Deus Pra não deixar eu fraquejar E toda recordação Do nosso tempo bom No peito eu vou levar Pra não deixar eu fraquejar Gêmeo Oh meu senhor, tá complicado Muita treta por aqui Já tá tempo a confessar Que hoje eu pensei em desistir Mas me lembrei de bons momentos O quanto nós sonhava quando era pivete Não tinha tanta vaidade Saudade desse moleque Vários parceirão Se jogou na vida louca Hoje tá de chefe Patrãozão da boca Mas teve amigo que se foi Oh, saudade Que que aconteceu Cadê você Que também era criança E tinha o sonho de menino Mais uma das peças cabulosa Do teatro da vida Chamada de destino Vou pedir pra Deus Pra não deixar eu fraquejar E toda recordação Do nosso tempo bom No peito eu vou levar Vou pedir pra Deus Pra não deixar eu fraquejar Toda recordação Do nosso tempo bom No peito eu vou levar Pra não deixar eu fraquejar Mas é que o bico perguntou Quanto cê tem? Como tá de show? Mano só tu é fé Cê quer saber quanto nós ganha Como tá minha vida? Se eles soubessem que minha paz ninguém mentira Meu bagulho mesmo é o corre As metas Lutando feliz é o que interessa E vamo nessa, nessa, nessa Deixa eu te contar Devagar também é presta Pra quem tá fim de aprender Envoluir, crescer Traz a melhora pra perto Sem ter que desmerecer Ele bate ponto pra pé É tentativa sem sucesso Quer desmotivar pra ver Se nós é algum processo Vivo pela fé Deus tá sempre perto E o olho grande tá por certo Eu vou Fazer minha oração de cada dia Falei com Deus Ilumina os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade E pouco só de verdade É Oh, oh, oh Eu vou Fazer minha oração de cada dia Falei com Deus Ilumina os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade E poucos são de verdade E se nois tá de ponta a ponta a força Não vai pra rede social, mostra fraqueza nesta porra Nunca vi um Zé Paul vim ajudar ninguém Se um dia ajudou, falou pra mim também E maldade não conhece na postura e no olhar Mas tem uns comédinha que consegue camuflar Deus da direção, conhece meu coração Me guarda de toda mal intenção E eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, ilumina os passos meus Que esse mundo eu tá cheio de covardia Só falsidade e pouco só de verdade E eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, ilumina os passos meus Que esse mundo eu tá cheio de covardia Só falsidade e pouco só de verdade E aí, Rony de Love Funk O mais bravo, o piano na boca O beat, emplacado mais um Emplacado mais um Farte, abraça, ei É na guitarra, tá ligado, é que chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou Tudo que nós conquistou, gente E livra a fita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar O melhor não manda buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando Na minha vez Cê sabe que minha cota é ser feliz, viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou Beirada pra ir, nós tomamos quatro de novo Gustavo e na baloca do outro lado Logo, logo, nós se tromba aí, meu L.A. 40h não é pesada, é mídia Tá ligado, bebê, quer vapor Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso, não Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso, não Pode abraçar, é na guitarra, tá ligado, chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou, tudo que nós conquistou Gême no som Fala pra chuca pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar O melhor não manda buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz, viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso e que cabulou Beirada pra aí, nós tamo em quadro de novo Gustavo e na maloca do outro lado Logo logo nós se tromba aí, meu aliá 40h não é pesada, é mídia Tá ligado, bebê, quer vapor Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um E o que ela faz é dopamina Nessa aí felina Porque eu trouxe tudo puro pra na caburá E na matina, amor Uma louca de quebrada Mente forte eu vou atacar Porque ela gosta e não tem do que reclamar Umas ideias vem da hora Uma dose de ou de bar Na brisa dela vem da noite amanhecer O dia anoitecer, o pôr do sol querendo ver Do jeito que eu te pego É só botada Ela tá vós Me casa é sua casa A melodia desse som passa na caixa Pura sincrônica Nós ensina Nós não para Bate na janela E frente das águas claras Já diz o ditado Me ajuda quem não atrapalha Igual neblina Nós no meio dessa fumar Entendeu quebrada Oh oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Oh 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 vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Se ela gosta ela se envolve com os quebrada Pra usufruir de outras caminhadas Ela mente mexe, joga, ela quer graça De um dia nós tá nessa vida cara Mandando machar desse lado nós puxar pra lá Desce as garrafas Põe na mesa Tá formado ferro De um dia nós só eu passar na quebra desse jeito Grana traz fama, progresso, traz sucesso Nós de navio semblante da inveja muda Nós na labuta lutam contra o regresso E ela se envolve sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta Quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passa a noite pelos baile derrubando os camarote Viver vida de bacana Oh oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Oh 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 vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Tem ego infama Gosta de transar na cama da casa do drake Ela ligou não esqueceu eu sei que ama Essa loirinha quer tá comigo Ela quer foto ter contato vitalício não me engana Sem tempo pra me falar de amor Tô nos progressos focadão nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou Eu não neguei eu trabalhei eu mereço ter essa vida Mas não esqueço que o tempo é passageiro Viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e a alma do maloqueiro Priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house Sem tempo de história triste Já tô no limite eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropião não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa licor quatro três Uou Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vejo eu querer comprar sua passagem de rita Ver nossa sorte acaba com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você Oh oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Oh 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 vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Tenho que confessar algo que tava aqui guardado Em forma de canção vou resumir meu sentimento Eu sinto algo forte por alguém lá do passado Alguém que até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Não vou te der de novo garota tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu Uma história de amor Eu e você Você e eu Ela é tão linda Se for parar pra reparar cada detalhe da sua beleza Minha bandida Esse castelo que eu construí na vida É pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostosa a garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Oh oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Oh 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 Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh oh Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Quando não quer dois não briga, mas nós tá pra soco Já mostrei pra ela que nós é bigode grosso Firmina a conduta Cola na sequência Calma bebezona Se nós saca cê não quente Na nossa da milha educada Estrava na madruga Facilitando todo procedimento Se for vir com as vistas turvadas Pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito Todo maloqueiro Cada zona bem sincera Do lado dos parceiros Tudo puto e verdadeiro Que exalhe sobe o cheiro Sete bandidos da rock Nós tacamos já sem freio Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota O mais é que ela sabe que nós mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais forte Coge que desanda Me deixa atacado Roubou toda a brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com macha No eixo desse não é o bar das patroas E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar Bebeu um jipa Bateu saudade eu te deixar no roxa Quer encostar no bololô Ponto ar Bebeu umas doses Fuma um do melt De todos os lugares É comigo que ama estar Pra desestressar Transa até as sete Foi no resgate da bandida aquariana Musca jogado no console da mecuxa Ela na brisa mostra suas lente branca Maquiama outra cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Gosta Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa Bota Vida muito louca Modelo chefe Na conta bancária Agora parece um sep Compro puta cara Talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro As vezes me causa até pede Vida muito louca Modelo chefe Na conta bancária Agora parece um sep Compro puta cara Talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro As vezes me causa até pede Tô no melhor momento e agora Nem me importo Se cena crescenta na minha vida Me mostra que quando sobe Arroba minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora Vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Se conta a história Olha nós ae Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo imã Sempre tem várias por perto E as que tá vendo de longe Me chamando na radiação Vidro fumê Ninguém me vê Meca serê Trombo menor Ligo CB Desbica milhas Festa dou de lá Várias no portão fazendo fila Pisar no freio Que nós é poucas Olha o Gabi menorzão Tá de x6 Levando uma Já machou essa modelo E várias outras Tipo vida de celebridade Agenda cheia Não é novidade Deixa os trancos fluir Deixa ela usufruir Tira esse tempo e vou me distrair Fumaceira densa de melt Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa porta Fica à vontade amor Fica à vontade amor Se conforta na nave Se conforta na nave Aproveita a viagem Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde É gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite Vende batom No Instagram fazendo pose Exibiu bundão Eu sempre tô melhor que ontem Pelo mundão Taca no macha na evoca Ou no mercedão Parei no sinal Manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiro tocar nave Os foguetão CB passou de áudio e construta um milhão Na marginal sete bandidas cinco ladrão E ela quer whisky, caipirinha Gelo e copão Acelerando a meca Nós vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Mó breque capate E o beque de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana, tanta fama Chega a me dar vende Tanta gente mentirosa finge que me ama Nas minhas doites solitárias vocês me esquecem Quando eu posto na balada aí vocês me chamam Meu papo Falsidade é mato Vou chegar no pódio Sei cuspir no prato Sei da onde eu vim Por isso que sou grato Tudo que eu passei Teve razão Isso é um fato Mas cê tá ligado Nós tirou de aprendizado Sofrimento do passado É motivo de nós tá aqui Firmão vivão e vivendo Um brilho aos nossos veneno Tava me fortalecendo E só agora eu percebi Passada Cara diferenciada Brinquedo não é salivada Pro pique é um soco na cara Vagabundo não entende nada Samba na laje Fute na quadra A vida mudou Deu uma revirada Vou sacar robô Ela tá entucada A nave é dois lugar Só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo Ela tá montada No melhor momento Só vai tá os das antigas Do tempo do prego Vendendo chinelo Só quem colou no barraco Vai tá no castelo Se essa mina é marreta Eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Como que eu vou falar de amor Se até hoje não sei o que é Coração curando dessa dor Cê amado me diz quem não quer E o que eu vou fazer agora Que ela me deixou só Sozinho com dez piranhas Dez bucanas Vida de marola Fiquei bem melhor Junto com suas amigas Na minha cama Gata me esquece Agora hoje a noite eu vou tá no pião Mas Tarde tem baile saco melhor Atrás de peitado de mountain Poste na pista malote no bolso Tô sem coração vai Focado na grana Fuga nas piranhas Que é só ilusão Fala quantos te levou pra jantar Antes de tirar sua roupa Antes de beijar sua boca Mesmo quando tava louca Talvez não sirvo pra namorar Porque eu vim da vida louca Você também não é boa moça Mas é bem melhor que as outras Não sei se é paixão ou tesão Bebê fala qual é a sua intenção Coração machucado Dá o papo negar Negar Não sei se é paixão ou tesão Bebê fala qual é a sua intenção Coração machucado Dá o papo negar E ela vem e como nunca quer ter Só me pede pra tirar sua roupa Vai ser poucas essa boca Mas tô pra te falar Tô bem E de compromisso sem Sem dó nenhuma pra viver Pra não me estressar Também não sofrer Que nós se conhece já de outras madrugadas Que a minha cama Senti você O foda é que ela vem quente Sabe que o pretão se amarra Muito gostosa Toda cavala Pede por cima Preto não para Hoje você tá comigo bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí Foi bom te ver Hoje você tá comigo bê Um dia o nosso amor foi coloreio Agora o meu caminho é por aí Foi bom te ver Não vem roubar na brisa Que de pé é que briga Eu já tô indignado Doutrinado Tem várias maneiras de você tá do meu lado O que me deixa assim é essa insegurança Pique criança Ciclo vicioso Eu vou ser vencer volta e o vento te traz de novo Eu vou levando a vida bem melhor assim Sabugando sem prosas que quer vim sentar pra mim Cara de novo, magrinho, pega firme Filha do delegado Que é luxo com MC Que é luxo com MC Entendi que essa vida não é pra nós Na pedalada eu te encontrei Mas foi melhor eu esquecer o que rolou Entre nós Entre nós E sentimento não é algo que me encanta Fantasia no compromisso e aliança Quer pouco ler em pitbull que não avança Baby cê tá pela sorte com a liderança Com a liderança Que é essencial Verapido Tata A A cir Oxi En 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 É o dia da sua vida Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, baby, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Todo maquinado de Luíva e Palme e Angel O bolso rasgado ficou no passado Com as contas fortes, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que não é tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só rebasso Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de ar É que ela sabe que os meme é caro Que os D é foda na cama e na asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vapo Pra tu ver que nós é pique, que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, baby, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, baby, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e anda, te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante, melhor que parecer Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso De solta não tem nada Baile por cana azul De toca na festa Balão pro alto, as bandida sorra na peça Tá tropical, é clima de favela Tem vida boa, mas não presta Quer os que não presta Os que banca a bolsa, jóia o silicone dela Os menor é tralha e não cai no papo dela Ai 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 É os D que põe pra acelerar É os D que conhece a quebrada toda e se tenta parar o menor nunca vai pegar Coração vazia, lei, não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nós rompamos Então fica legalize de boa Fica mais à vontade mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo o que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de casa É que os menores coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na polé É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiço Quer brotar no carro porque lá é leigo Então fica legalize de boa Fica mais à vontade mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo o que cê precisa na boca Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma loca bem diferente Preto, breque de enquadro Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vir atacado porque todas tá no pente Nós toca caminhar Tá das altas carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa De tipo cachorro louco Bipô nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que é tá sentando É os D da sua vida, é os D que patrocina Os D que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um D que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas, uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas, ela sentiu o clima Bebê, traba o stories, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Diretamente é, restante, love, fuck Tchau 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 Tchau